Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto d'água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquilou o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, companheiros de Ideal, nossos amigos que acompanham pela tvci.com, nosso cordial abraço. Queremos dizer da nossa alegria de poder retornar mais uma vez à Comunhão Espírita de Brasília, a esta casa que tem prestado grandes serviços, não somente a este Estado, Distrito Federal, mas também a todo o país, a todo o mundo. É essa verdadeira universidade do Espírito, levando a doutrina a tantos corações. A poesia do Espírito Casimiro Cunha realmente nos fala que o Espiritismo é uma escola. E certa vez eu estava ministrando algumas palestras em Imperatriz, no Maranhão, e estava ao meu lado um companheiro também, que estávamos ministrando juntos, e ele disse, Nazareno, você deveria falar sobre obsessão. Eu achei estranho, porque, mas falar sobre a obsessão espiritual, falar sobre o ABC do Espiritismo, nas casas espíritas as pessoas já devem estar cansadas de saber sobre a influência dos Espíritos sobre nós. Não me pareceu algo razoável, eu fiquei achando até que eu, será que ele está achando que eu estou obsediado e por isso está falando isso para mim, não é? Deve ter sido também por causa disso, certamente. Porque nós, médiuns, não é se nós, seres humanos, já somos muito facilmente impressionáveis, já somos imperfeitos, já temos muitas dificuldades, já temos muitas facilidades em errar, imaginem aqueles que somos médiuns. E Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo que ele vai estudar sobre a influência moral dos médiuns, ele vai perguntar qual seria o conceito do médium perfeito. E os Espíritos superiores respondem que perfeito não é a palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium seria aquele que, sendo assistido pelos bons Espíritos, tenha sido o menos enganado. Ou seja, os médiuns seremos todos enganados. Logo, a obsessão, ensina o próprio codificador, é um escolho, é um obstáculo natural no curso da mediunidade. Ser médium significa que teremos episódios de obsessão. Então, vamos estudar esse assunto, vamos fazer de conta que vocês não sabem nada sobre a obsessão, e nós vamos estudar aqui, já que o Espiritismo é uma escola, vamos fazer de conta que vocês não sabem nada, porque pode ter aqui pessoas que estão contrando, ou começando a conhecer a doutrina espírita pela primeira vez. E lá nesse próprio tratado, o maior que a humanidade já conheceu, sobre paranormalidade e sobre mediunidade, este, infelizmente desconhecido, livro dos médiuns, que completou o ano passado os 150 anos da sua publicação, ele vai nos trazer a definição de o que é obsessão espiritual. Antes, eu queria que vocês levantassem um braço. Quem aqui já leu inteiro o livro dos médiuns? Por favor, levante o braço. Mas vão se salvar poucas almas mesmo, né? Nossa, é porque eu estou sem óculos aqui, deve ser por isso, eu vi poucas, poucos braços levantaram o pessoal. São cinco obras básicas as de Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o céu e o inferno e o livro a Gênese. Ainda tem obras póstumas, não é? Mas essas três primeiras, se a pessoa não leu, ela não sabe o que é o Espiritismo. Ela pode até ser espírita, não tem nenhum problema. Ela é espírita porque ela acredita na reencarnação, na pluralidade dos humanos habitados, na crença em Deus, não é? Na imortalidade da alma. Ela é espírita porque ela, na essência, ela acredita nos princípios básicos da doutrina espírita. Mas, para conhecer o Espiritismo, nós temos que ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Senão, a gente não conhece o Beabá, o ABC do Espiritismo. Então, lá no Livro dos Médiuns e até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter, no capítulo 28 do Evangelho, pronto, todo mundo faz aqui o Evangelho no lar. Muitas casas até fazem o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, que é das preces espíritas, coletânea de preces espíritas, nós vamos ver o item 81 e Allan Kardec vai definir que a obsessão espiritual, que não é aquela obsessão do dicionário não, viu pessoal? No dicionário, a obsessão é uma ideia fixa, não é? A pessoa está com a obsessão pela riqueza, pela fortuna, está com a obsessão, então, está com a ideia fixa, não é esse o sentido. A obsessão espiritual, segundo Allan Kardec, é a influência de um espírito mau sobre o indivíduo. Logo, a gente vai compreender que a obsessão, ela é, ela pode acontecer de um espírito desencarnado, que é o que a gente normalmente utiliza, a expressão, sobre alguém vivendo no corpo físico, um encarnado, mas ela pode acontecer também entre encarnados. Tem pais que são verdadeiros obsessores de seus filhos, mães superprotetoras, sogras, então, nem se fala, não é pessoal? Noras também algumas, com certeza. Maridos, namorados, noivos, tão ciumentos, tão com aquela posse doentia, que são verdadeiros obsessores de seus parceiros, de suas parceiras. E há aqueles que, durante o sono físico, nós, no fenômeno da emancipação da alma, vamos aturdir pessoas encarnadas ou desencarnadas. E há obsessão entre espíritos desencarnados. Vejam que é um fenômeno global. Ninguém consegue estar livre dele. E nós vamos ver, Nazareno, mas esse negócio de obsessão, a medicina já comprovou isso, a ciência já demonstrou, meus amigos, hoje é diagnóstico médico, obsessão espiritual. Está lá no Código Internacional das Doenças, o SID-10, no item F, de Francisco, F44.3. Aliás, quando vocês forem para o médico, quando vocês forem pedir um atestado, estiverem com depressão, ou vários outros problemas que a obsessão causa, vocês pedem, doutor, bote aí no atestado F44.3. E está lá, e se ele for consultar, muitos não conhecem, mas está lá, no Código da Organização Mundial de Saúde, Possessão por Espíritos. E a própria organização, a Associação Americana de Psiquiatria, no seu DSM nº 4, tem que os estados de transe, quando estão dentro de um contexto cultural ou religioso, não são considerados patológicos. Aliás, até teses de doutorado, de mestrado, demonstrando que os médiums são pessoas mais saudáveis até, com mais lucidez, têm saúde mental, em níveis mais elevados do que aqueles não médiums. Então, vejam que, quando dentro do contexto religioso, em que há realmente uma dissociação da personalidade, a pessoa incorpora, não é, entre aspas, não é uma expressão exata, porque a ligação é somente de mente a mente, ela, logo depois, ela retorna e recobre a sua lucidez. Então, está catalogado pela medicina, pela ciência oficial. E quais são, Nazaré, então, as causas, há pesquisas, inclusive, com a glândula pineal, nós não teremos tempo de falar sobre isso, mas o doutor Sérgio Filipe de Oliveira, vocês podem pesquisar na internet, há um livro da Associação Médico-Espírita do Brasil e Internacional, sobre medicina e espiritualidade, onde estão as radiografias, em que ele fotografou, com telescópicos, microscópicos poderosos, a glândula pineal, ou epífise, dos médiums ostensivos, mostrando que ela forma mais cristais de apatita. Ela mineraliza, ou seja, antigamente, os médicos achavam até que essa glândula pineal, ela perdia as suas funções com o passar do tempo, que ela seria responsável somente pelo desenvolvimento da sexualidade até a juventude. Na maioridade, como ela forma cristais, eles achavam que ela perdia a função. Somente há poucas décadas é que eles descobriram como ela é poderosa, e como ela é responsável pela produção de hormônios muito importantes, como a melatonina, não é melanina, melatonina, que regula os ciclos biológicos do sono, da vigília, e a glândula da mediunidade, ensina André Luiz. Desde Descartes, ele já falava lá, que a pineal é a sede da alma, é onde está o espírito. Na Força Romboide, ensina o espírito André Luiz, também nas obras psicografadas por Chico Xavier. Então, vejam que existe o aparato físico, existe já o diagnóstico médico para esta influência dos espíritos. E quais são, Nazarene, as consequências da obsessão? O que é que os espíritos podem influenciar na gente? Bom, nós vamos ver doenças físicas, no livro Missionários da Luz, nós vamos reparar cinco casos de obsessão espiritual, em que as pessoas adoecem por conta da influência, da presença, da aproximação de espíritos junto dos encarnados. Vamos ver também os casos de transtornos mentais, de depressão, a indução aos vícios, às drogas, até problemas na sexualidade, de Valdo Pereira Franco, no seminário Sexo e Obsessão, narra casos de problemas de homossexualismo ego-distônico, em que são agravados por problemas de influência espirituais, em que pese haver muitas e muitas causas, como ensina Alberto Almeida, médico e psicoterapeuta, que vai estar conosco aqui no segundo Congresso Espírita do DF, que tem um seminário maravilhoso sobre sexualidade e espiritualidade, em que ele mostra as várias possíveis causas do homossexualismo ego-distônico ou ego-sintônico, em que a pessoa está bem, está tranquila. Ela não está em conflito com aquela diferença entre o seu psiquismo e o seu corpo físico, porque são as mesmas os espíritos que habitam os corpos dos homens e das mulheres. Os espíritos não têm sexo como nós entendemos. Há entre eles amor e simpatia, porque para o sexo existir, depende de uma organização física. Isso nos ensina Allan Kardec. Então, a obsessão pode provocar problemas nos relacionamentos, dificuldades na família, separações, problemas na casa espírita. Vocês já viram falar de problemas na casa espírita? Não tem não, não é? Tem. E muitas vezes, somos teleguiados por espíritos para provocar isso, não é? o alcoolismo e o suicídio. Muitas vezes, somos levados por espíritos. Mas, Nazareno, os espíritos são capazes disso tudo mesmo? O que é que nos diz a questão 459 da obra principal, a obra inaugural do Espiritismo, o livro dos espíritos, de Allan Kardec? 459. O codificador pergunta, os espíritos influenciam os nossos pensamentos, os nossos atos? e eles vão dar uma resposta surpreendente, que a gente não compreende muito bem. Eles vão dizer, mais do que vocês imaginam, de tal modo que são eles que vos dirigem. E a gente fica pensando, mas que conversa é essa que o Espírito me dirige? Eu não tenho o livre-arbítrio, não? Temos o livre-arbítrio. Mas é como se nós sintonizássemos numa rádio. Nós podemos sintonizar na frequência das rádios, dos bons pensamentos e das boas emoções, do amor, da alegria, do perdão, da fraternidade, dos bons pensamentos, do altruísmo, da caridade. Nós podemos também, e aí seremos influenciados pelos bons espíritos, amplificando aquilo que já temos dentro de nós, ou podemos sintonizar nos pensamentos negativos, de ódio, de vingança, de maledicência, de inveja, de depressão, de desânimo, e ali, aqueles espíritos, como se fosse manteia, como se fosse uma grande internet, eles vão influenciar e amplificar aquilo que já existe em nós. Então, nós podemos escolher qual a rádio que a gente vai sintonizar. Por isso, Jesus nos falou, vigiai, é para vigiar o pensamento, pessoal, não é para vigiar o colega de trabalho, nem o chefe, o marido até que é bom vigiar mesmo, o marido precisa de vigia mesmo, de vez em quando, mas é para vigiar o pensamento, e orai a fim de que não cair, dizem, tentação, em obsessão, Jesus já falava há dois mil anos, falou dos endemoniados, ou seja, daqueles obsedados, daqueles que estavam sob a influência, mas pertinaz de um espírito mal. Então, não é algo novo, não é uma coisa que o espiritismo inventou, que sempre existiu, e que nós devemos estar vigilantes. então nós temos o livre-arbítrio, e do mesmo modo que Deus respeita o livre-arbítrio de nós prejudicarmos alguém, Deus respeita o livre-arbítrio daquele espírito que na verdade é a nossa vítima do passado. Os nossos obsessores nada mais são do que nossas vítimas de ontem, nossos credores. Então, do mesmo modo que Deus respeita a gente que quer fazer o mal, Ele deixa, Ele permite, Ele também permite que aquele a quem prejudicamos ontem venha cobrar a sua dívida, muito justa. Então, é por isso que existe a obsessão. Agora, é claro que quando a gente vai fazendo o bem, a gente vai merecendo a proteção dos bons espíritos, e lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai perguntar qual é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos. Quem sabe aqui? Me responda. Hã? Não vai salvar nenhuma alma, não? Não. Bons pensamentos, não. Oração, não. Uma alma se salvou. caridade. Caridade. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns. Kardec vai, os espíritos vão dizer, Allan Kardec, que a única, a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos é pela presença dos espíritos superiores. porque somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus. E para atrairmos a presença dos bons, temos que nos dedicar à prática do bem, à caridade. Então, quando nós viemos para uma casa espírita, no intuito de nos melhorar, de nos autoaperfeiçoarmos, quando nos engajamos em um trabalho social, quando vamos, não é, enfim, ajudar a nossa família, nossos entes queridos, quando estamos no trabalho de autobrilamento, de autoconhecimento, quando estamos, enfim, fazendo a caridade no seu sentido mais amplo, que não somente a caridade material das esmolas, mas a caridade, como a entendia Jesus também, como os espíritos acrescentam na questão 886, Julio dos Espíritos, benevolência para com todos, ser bom para bons e maus, como o nosso Pai faz nascer o sol sobre estes e faz chover sobre justos e injustos, para que sejam chamados filhos do Altíssimo, todos vós, ensinava Jesus. a indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as imperfeições, quando estiverem falando mal de um colega, a gente dizer, não, mas ele tem essa qualidade, mudar de assunto, por que que a gente insiste, se compraz em falar mal dos outros, porque quando a gente sair, eles vão falar mal da gente também, pessoal, podem ter certeza. E é o terceiro item, o perdão das ofensas, perdoar é para que Deus vos perdoe, porque se não perdoar de os vossos inimigos, também Deus não perdoará as vossas ofensas. Então, é a caridade moral que o Espiritismo vem nos falar. Então, a maneira mais eficaz, essa é claro que a terapêutica de Jesus, porque os obsessores se declaram nossos inimigos, não é verdade? E qual a recomendação de Jesus para os inimigos? Hã? Os encarnados, por favor, respondam. Acordados, os encarnados, acordados. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque se vos amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Então, a terapêutica de Jesus é o amor aos inimigos. em mais Nazarene, mas eu não consegui ainda amar o inimigo, então, enquanto a gente não consegue, mas está se esforçando, Kardec vai recomendar algo também, lá no livro dos médiuns, qual a primeira recomendação de Kardec no livro dos médiuns? Quem se lembra aqui? Para a obsessão espiritual? Vamos lá? Pode dar palpite, pode, não perde ponto não. Paciência. Porque ele nos diz que tem espíritos que se comprasem, que se divertem muito, que quando perturbam a gente, vê que a gente fica doidinho, ele se ri. Mas quando ao contrário, quando vem que a gente está resignado, está tranquilo, é isso meu irmão, estou aqui, não é? Você tem razão, me perdoe, estou aqui acertando minhas contas, olha, eu vou pedir a Deus uma oportunidade de reparar meus erros e tal, aí perde a graça, um cara desse, não perde a graça, não é perturbar um homem desse. Não é acomodação, porque o Espiritismo não é a doutrina de acomodação, é a doutrina de resignação dinâmica ativa. Então vejam que coisa curiosa, então nós sabemos que vamos sofrer, vamos sim, porque a terra é o mundo de expiação, expiação significa purificação, significa também cumprimento de penas, Jesus falou, apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juiz, este entregue ao ministro da justiça, este te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitio, o último centavo. Então Jesus compara a terra com a prisão também, e muitos Espíritos também fazem essa comparação, é claro que ela é muito mais uma academia, uma escola do Espírito para nos auto aperfeiçoarmos, mas para alguns ela é também uma prisão. Então a gente está aqui e estamos pedindo a esses irmãos que nos perdoem, então a gente quando sofre e vamos passar pelo sofrimento é natural, no mundo atrasado de expiação e provas, enquanto ele não passa para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, então como ensina Simão Pedro, um expostor muito querido de Minas Gerais, ele fala que espírita sofre, mas quando espírita sofre, a gente sofre com gosto, a gente sofre dizendo assim, olha que bom que eu estou acertando minhas contas, estou aqui liquidando meu passado, porque o espírito André Luiz nos ensina na série A Vida no Mundo Espiritual publicada pela editora FEB, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que o corpo físico é como se fosse um carvão milagroso, que as doenças são como drenos energéticos, purificando, limpando, restabelecendo a saúde do espírito, do corpo espiritual ou perispírito, como nós utilizamos a denominação adequada de Kardec, então a doença na verdade é a cura para o espírito, já é o nosso tratamento, o espiritismo não veio para curar corpos perecíveis não, mas para restabelecer almas, para regenerar espíritos imortais e indestrutíveis, então nós temos estes irmãos, e vocês, o que é que vocês acham a respeito, vocês sabem o que é personal trainer? Sabem o que é? Personal trainer é aquele professor de educação física que a gente paga caro, não é caro, é barato, de vista do benefício, que a gente paga para ele acordar a gente bem cedo, seis horas da manhã ele acorda, Nazareno, vamos malhar, vamos correr, e aí a gente vai correr e tal, depois vai nadar, depois a gente vai, o almoço ele vai controlar a nossa comida, vai lá um filezinho de peixe grelhado, uma folha de alface e de sobremesa o que? frutas da estação, personal trainer é uma coisa boa ou é uma coisa ruim, pessoal? Hã? Ótima, não é? A gente vai ficar sarado, vai ficar sadio, vai melhorar a pressão alta, vai melhorar a diabetes, vai melhorar a saúde, vai melhorar a autoestima, vai ficar bonito, vai ficar, tudo melhora, vai ter mais disposição, vai afastar até a obsessão, quem é o obsessor que quer correr com a gente, fazer ginástica, quer nada, o obsessor gosta de outras coisas, então o espírito Samuel Lucas que nos inspira, diz Nazareno, olha, o obsessor é o nosso personal trainer espiritual, ele é que nos faz exercitar a paciência, o perdão, ele é que nos convida para a academia do centro espírita, da igreja, do templo evangélico, quem foi que trouxe vocês aqui para a casa espírita, me digam, não foram o personal trainer de vocês não? Foi, não foi? Foi, temos que agradecer a eles, Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior, ensina o evangelho segundo o espiritismo, então na verdade meus amigos, vejam que Chico dizia que aquilo que aparentemente é o mal, na verdade é o bem, que a gente não reconhece a princípio, então há a obsessão verdadeira, existem esses fenômenos, existem as obsessões coletivas, epidemias coletivas, inclusive, na época de Kardec ele publicou na revista Espírita um estudo sobre uma cidade chamada Morzine, eu não sei como é que pronunciei, porque o meu francês é do Ceará, imagine, mas está escrito lá Morzine, e mesmo com os melhores médicos, os melhores sacerdotes foram lá, fizeram de tudo, mas era uma verdadeira epidemia de obsessão, aplacou a cidade e ninguém conseguiu resolver o problema, ela diminuiu um pouco, mas depois retornou em toda intensidade, ele dedicou vários exemplares da revista Espíritos estudando o caso e vai mostrar que era um caso e lá no livro A Gênese, que também faz parte das cinco obras básicas Espíritas, obrigação nossa de estudar, não é de ler não, é de estudar, e aí, nesta obra, A Gênese, ele vai falar do final dos tempos, vai estudar os milagres e as profecias de Jesus, o sermão profético, o Apocalipse, ele começa a estudar algumas dessas, foi a última obra da série, das obras básicas, o livro A Gênese, e ele que foi um dos melhores intérpretes do Evangelho de Jesus, Allan Kardec, com a sua lógica, com o seu bom senso, ele vai analisar também a questão das obsessões epidêmicas, e vai dizer que de tempos em tempos a Terra é assolada por turbas de Espíritos que vêm de regiões inignotas para promover essas grandes tragédias, será que nesses períodos como tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, em que tivemos as grandes bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, tantos milhões de mortos, será que não tivemos a influência de muitos Espíritos promovendo aqueles morticínios? É como a gente quando vai para uma festa, mesmo que a gente esteja triste, a gente se contagia com aquela alegria de todo mundo ali feliz, não é verdade? Na Casa Espírita, a gente chega, a gente fica bonzinho, melhorzinho, chega em casa, a gente volta a ser a pestinha que a gente é, mas a gente vai no velório, a gente fica mais, a gente fica, porque a gente se conta, então é dessa maneira que mais ou menos, que os Espíritos também nos influenciam, então a obsessão é algo que deve ser estudado, então a Casa Espírita nos oferece o tratamento que é as palestras, porque o tratamento não é o passe não, porque não existe passe de mágica não, meus amigos, o tratamento começa quando, antes da gente chegar na palestra, quando a gente chega mais cedo, já vem se harmonizando, já vem aqui escutando a harmonização, aqui lá, os bons Espíritos já se aproveitam, Divaldo Pereira Franco no livro Conversa Fraterna, ele é médio-vidente, ele diz que já vê os bons Espíritos atendendo a todos nós encarnados e desencarnados, fazendo verdadeiras cirurgias espirituais dentro do salão de palestras, de seminários, de congressos, onde estamos, quando estamos receptivos, quando estamos harmonizados, acalmados, mas a gente chega em cima da hora esbaforido, a gente não está pronto, não está receptivo, só chega na hora às vezes de tomar o passe, é bom, é melhor do que nada, mas o tratamento mesmo já começa antes, quando a gente chega na palestra, então, o passe, aí a gente pode passar pelo atendimento fraterno, explicar o nosso problema, se for uma doença física, também tem o tratamento físico e espiritual, sem cortes, sem tocar na pessoa, onde médios de efeitos físicos, os chamados médios, entre aspas, curadores, que Kardec estudou também, vão ali nas salas especiais, fazer um tratamento a longo prazo, tratando o nosso corpo espiritual, o perispírito, e não o corpo físico, mas que repercute na restabelecimento orgânico, vamos ter também nas salas de desobsessão, aqui em cima, no salão Eurípides Barçanufo, nós vamos ter os tratamentos com um passe diferenciado, logo depois do passe, ocorrem reuniões mediúnicas de desobsessão, que são privativas, a gente não participa, é um passe mais demorado, a gente fica no salão, fica esperando, não sabe porquê, mas é porque entre uma turma e outra, ocorrem reuniões de desobsessão, ali os médios dão comunicações, os esclarecedores, ou antigamente chamados doutrinadores, conversam com os espíritos, exortam-os com o evangelho de Jesus, para que sigam, são atendidos, a equipe espiritual está presente, as nossas vibrações, as nossas preces, o acolhimento dos espíritos nobres, este faz, e ali eles são encaminhados para regiões felizes no mundo espiritual, aqui é um grande hospital, é também uma grande escola, aqui nós temos os estudos sistematizados da doutrina espírita, estudo aprofundado, os estudos das obras de André Luiz, várias e várias áreas de estudo, o PADES, para quem perdeu a matrícula do EGE, tem o programa de adaptação ao estudo sistematizado da doutrina espírita, eu sou monitor dessa casa aqui, às terças-feiras, às 20 horas, também fui monitor também do PADES, ou seja, é uma maravilha, a gente está sempre estudando como o próprio codificador nos ensinava, que era importante o estudo, que só se sabe a seriedade do estudo pela sua continuidade, pela sua permanência, e quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor e qual o primeiro tratamento para a obsessão espiritual? Chico foi categórico, o primeiro e mais importante tratamento para a obsessão, é o estudo das obras de Allan Kardec, porque com essa melhora, com esse estudo, com esse esclarecimento, com a nossa reforma íntima, nós vamos poder tratar a ferida que está atraindo as moscas, e não somente espantar as moscas, porque elas voltam, é como Jesus já nos falava há dois mil anos, de que adianta espantar um espírito impuro, porque ele sai vagando pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda enfeitada, está toda adornada, ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele, então não adianta só a gente vir para cá tomar o passe, fazer o tratamento, e não se melhorar, não buscar a reforma íntima, a transformação moral, se a gente continuar sintonizando com aqueles espíritos atrapalhadinhos, nós vamos estar em sintonia com eles, trazendo-os para próximo de nós, é necessário então a caridade, a prática do bem, o estudo, nós já vimos aqui em palestras anteriores, que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições, porque só existe a obsessão espiritual, meus amigos, porque nós temos, nós oferecemos tomadas, plugues mentais, como ensina Divaldo Pereira Franco, na série de livros do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, sobre a obsessão, ele tem um verdadeiro tratado, dezenas de livros só sobre a obsessão espiritual, e ele vai dizer que existem plugues mentais, e o mais excelente deles é o sentimento de culpa, e no livro dos médios, nós vamos ver que esses plugues são justamente as imperfeições morais, os nossos defeitos, Nazareno, o problema é esse, como é que eu faço para acabar com o nosso defeito? existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, Allan Kardec diz, todos vocês já sabem o que eu já falei aqui, eu não vou repetir, qual é pessoal, a causa para quase todas as nossas imperfeições? Vocês já esqueceram? Não, a causa dos nossos defeitos, o egoísmo e o orgulho são filhos dele, é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, como nos diz a questão 742, pena que não vai dar tempo de a gente explicar tudo, mas vou fazer um resumo bem rápido aqui então, quatro minutos, nós temos, quais são os instintos de conservação? Sede, fome, sexo, sono, faltou um, qual? O medo, porque Allan Kardec não desdobrou essa questão, mas o espírito Samuel Lucas pediu para a gente analisar, ele diz, Nazareno, nós temos esses instintos, eles em excesso, eles em desarmonia geram problemas, o medo, ele é útil, mas ele em excesso gera, por exemplo, medo de passar privações, necessidades, gera a avareza, o egoísmo, e aí, nós aprendemos a acumular bens, tesouros, riqueza, dinheiro, desenvolvemos o egoísmo, o medo da rejeição, que é o medo de não ser amado, e para agradar nossos pais, para receber os aplausos da sociedade, da família, nós vamos desenvolver a cobiça, a ganância, porque os nossos pais não querem homens de bem, eles querem pessoas bem sucedidas financeiramente, vamos seguir uma profissão que nem era a nossa vocação, vamos ficar frustrados muitas vezes por causa disso, vamos desenvolver o orgulho, vamos querer ser os donos da verdade, porque, porque não queremos que ninguém critique a gente, porque nós queremos saber tudo, nós queremos ser os donos da verdade, vamos desenvolver a timidez, porque o tímido é alguém que tem medo de colocar a sua opinião, porque não quer que ninguém lhe critique, ele tem medo das críticas, e está lá na questão 932, mas por que tão comumente no mundo, os maus é que predominam, e os espíritos respondem, pela fraqueza dos bons, os bons são tímidos, os maus ao contrário são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão, e o espírito de São Mélio diz, Nazarene, é porque os espíritos superiores são educados, delicados, chamaram a gente de tímido quando deviam ter dito que nós somos covardes, coniventes com o mal, medrosos, timidez não é virtude não, viu pessoal, Jesus não era tímido não, Jesus é nosso modelo, é nosso guia, e ele sempre foi corajoso, o medo vai desenvolver o ciúme, a gente tem ciúme não é porque ama o outro não, a gente tem ciúme é porque a gente tem problema de autoestima e tem medo de perder a pessoa que a gente acha que não merece, ansiedade, alguém aqui já teve gastrite, esofagite, ou alguma dessas ites da vida aí, o que é que é ansiedade pessoal? não é medo do futuro, do que pode acontecer, muitas vezes nem acontece, e a gente fica lá, quando a gente esquece que Jesus falou, não se vendem dois passarinhos por um as, pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do vosso pai que está no céu, ou seja, existe uma programação espiritual, existe uma programação reencarnatória, não existe o acaso, a gente tem o livre-arbítrio, mas existe uma programação das principais provas, não, a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar para nossa evolução, para o nosso bem, porque Deus é perfeito, Jesus nos disse, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, no meu caso está até mais fácil de contar, o medo vai provocar inveja, aquelas pessoas que brilham muito, elas nos ofuscam, elas são uma ameaça para a nossa autoestima, elas nos fazem parecer, mais feinhos, mais gordinhos, mais baixinhos, mais carecas, elas, então a gente vai desenvolver o que? A maledicência, mas fulana, ela usa isso, ela usa droga, ela tem esse defeito, fulana de tal, desencarnou desse jeito, por quê? Fazendo-as diminuir, aparentemente a gente cresce, mais um fruto do medo, olha quantos problemas o medo traz, tem vários outros, a gente vai ter tempo de explorá-los aqui, mas lá no livro Nosso Lar, que vocês todos leram, não leram? Só viram o filme? é leitura obrigatória, o livro Nosso Lar de André Luiz, pessoal, é muito, num filme de duas horas, não dá para descrever o que são lições de vida eterna, lá, quando está sendo anunciada a segunda grande guerra mundial, os espíritos vão dizer, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror, e um dia a humanidade vai saber a importância de estudar sobre essa matéria, e aí vejam a importância de nós estudarmos então sobre esse instinto de conservação, que é para o nosso bem, mas que está exagerado, então Jesus várias vezes no Evangelho nos fala, não tem mais, não tenhais medo, várias, e várias vezes ele nos fala, então sejamos corajosos, Nazareno, eu entendi tudo, eu já estou até com síndrome de pânico de você falar do medo agora, mas qual o melhor remédio para o medo, para a gente concluir a nossa palestra pessoal, qual o melhor remédio para o medo, vocês que estão estudiosos, vou dar uma dica, é a mãe de muitas virtudes, está lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, a fé, Nazareno, compreendi, entendi muito bem, sei que a fé é raciocinada, sei que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, mas o problema é que a minha fé é pequenininha, é menor do que um grão de mostarda, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Vamos lá, rápido, com conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, com o autoconhecimento, meus amigos, nós vamos ter uma fé inabalável, nós vamos ser mais caridosos, vamos ser menos egoístas, menos ciumentos, menos invejosos, menos maledicentes, menos tímidos, mais corajosos, vamos poder fazer mais e melhor, para enfrentarmos as dificuldades, e estarmos livres da obsessão, e quando nesses dias de amargura, estivermos aflitos, nos questionando, vamos lembrar da poesia, de José Soares Cardoso, do livro, Momento de Luz, de Irã Rocha, onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, mas o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do Criador, consiste, mas o poeta, dirá com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites, e luar, claras e belas, que em tudo, pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, eu vejo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, descubro Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, precinto Deus, na dor que nos irmana, eu vejo Deus, no sábio procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escudo Deus, nos cânticos do crente, eu vejo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mais onde eu percebo Deus, com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro, do meu próprio coração, que o Senhor da vida, nos abençoe, e nos mantenha, em sua paz, vamos para os avisos, meus amigos, antes de vocês irem para o passe, nós queremos fazer dois convites, o primeiro é para que vocês prestigiem, o segundo festival de cinema, transcendental, ele acontece este mês agora, segunda a quinta-feira, o cartaz está ali fora, o evento é gratuito, apenas, a gente está pedindo, dois quilos de alimento, que serão doados, a entidades beneficentes, é um evento da Estação da Luz, que fez o filme, sobre o Chico Xavier, junto com a Globo Filmes, Bezerra de Menezes, e também as mães de Chico Xavier, ele acontece no Teatro Nacional, na sala Martins Pena, de segunda a quinta-feira, 26 a 29 de março, agora, e a partir das 19 horas, até 22, e vai exibir, curtas metragens, que vocês vão escolher, os melhores curtas, e também longas metragens, dois deles, inéditos, o primeiro vai ser o filme, A área Q, é um filme sobre ufologia, e também que fala sobre reencarnação, e sobre mundo de regeneração, tem o Murilo Rosa, a Tânia Kalil, daquele pereirão, eu não sei o nome das novelas, é aquele pereirão, e o Isaiah Washington, do Grey's Anatomy, um seriado americano, na segunda-feira, na terça, vai ter o filme, O Moinho e a Cruz, é a volta de Jesus, no século XV, uma produção sueca, franco-sueca, eu também, esse eu não assisti, o terceiro, na quarta-feira, é um documentário, pouco visto nos cinemas, mas muito bonito, chama As Cartas Psicografadas, Psicografadas, por Chico Xavier, o quarto filme, é também inédito, é baseado na obra, de André Luiz, Psicografada por Chico, da DVD Versátil, do Oceano Vieira, e a vida continua, vocês podem trocar, os dois quilos de alimento, aqui mesmo na comunhão, na Federação Espírita, do Distrito Federal, e também, no templo, da LBV, ali no 915 Sul, mais informações, no site, cinematranscendental.com.br, de 26 a 29 de março, no Teatro Nacional, aqui em Brasília. E o segundo convite, vocês já estão sabendo, nós já estamos com mil pessoas inscritas, no segundo Congresso Espírita, do Distrito Federal. A FEDEF, pessoal, que é a federação, aqui, que congrega cerca de 120 casas espíritas, no Distrito Federal, e filiada, à Federação Espírita Brasileira, ela realiza, e vai continuar realizando, dezenas de eventos espíritas gratuitos, todos os anos. Só que ela percebeu, que, nesses eventos, só estavam comparecendo, os espíritas. Ou seja, a gente estava fazendo chuva, no terreno molhado. E aquele terreno lá seco, lá fora, lá no sertão nordestino, precisando tanto de chuva, não estava chovendo. Então, foi aprovado, há alguns anos, que, além dos eventos gratuitos, e para os espíritas, que a gente fizesse também, congressos, para o público leigo, para que a gente levasse essa doutrina, para quem está sofrendo, quantas pessoas sofrendo de obsessão espiritual, quantas pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com fundo espiritual, quantas pessoas pensando em suicídio, quantas pessoas vitimadas pelas drogas, pelo alcoolismo, quantos lares desfeitos, que, com o mínimo de conhecimento espírita, poderiam estar sendo esclarecidas, consoladas, quantas que perdem entes queridos, que retornam ao mundo espiritual, chorando, desgostosas, e a vida, é praticamente anulada, pela falta, de conhecimento libertador, que nós possuímos, e que estamos trancafiando, dentro das casas espíritas, então, por que não fazer, como, quase todos os outros estados, do Brasil, realizam, congressos espíritas também, em locais públicos, porque a pessoa tem medo, de vir para uma casa espírita, tem medo, de ver alma, ver visagem, como o povo diz, tem medo, de vir no centro espírita, e a vizinha, quando está para o padre, que ela está frequentando, a casa espírita, então, fazer, e que local, que a gente vai fazer, aqui em Brasília, são tantos espíritos, e tantos simpatizantes, pessoal, que a gente não tem auditório, barato, que caiba a todo mundo, o terceiro congresso espírita brasileiro, que teve, não é, há dois anos, com um mês de antecedência, já não tinha mais ingresso, um mês antes esgotou, nós estamos a menos de um mês, ainda tem lugar, graças a Deus, é porque esse é distrital, é o congresso da FEDEF, é o segundo ano, o primeiro foi um sucesso, graças a Deus, mas nós estamos precisando da ajuda de vocês, para divulgar, o que é que vai acontecer lá? Bom, vai ser dia 13 de abril agora, não é, sexta-feira 13, Nazarene, mas sexta-feira 13, é de azar, não é da sorte, pessoal, porque Jesus não tinha 12 apóstolos, e ele não era o 13º, ele era o 13, então 13 é o número da sorte, então é sexta-feira 13, à noite, de abril, é só à noite, na sexta-feira, sábado é de manhã e à tarde, à noite está livre, e no domingo é só pela manhã, ou seja, à tarde, e na hora do almoço, dá para almoçar com a sogra, com a Nora, não tem problema, com a família, vamos ficar tranquilo, a programação não é tão pesada, e vamos ter aqui os melhores expositores, ou alguns dos melhores expositores, os mais requistados do Brasil, estarão conosco, para falar sobre a terra, a hora da regeneração, esse momento tão grave, que os espíritos estão nos falando, nos alertando, o que é que a doutrina espírita diz, sobre o apocalipse, quem vai estar aqui conosco, Alberto Almeida, médico, psicoterapeuta, formação em terapia de regressão, vidas passadas, quem aqui já assistiu uma palestra de Alberto Almeida, por favor levante a mão, quem já assistiu? Vale a pena, só pela Alberto Almeida do congresso, vale a pena? Vale, não vale? Só por ele já valeu o congresso, Haroldo Dutra Dias, quem já assistiu uma palestra de Haroldo Dutra Dias? O cara que traduziu o novo testamento do grego, que tem seminário só sobre o apocalipse, vai nos dizer, o que é que Jesus fala sobre o sermão profético, qual a melhor interpretação, ele que comprou meia tonelada de livros em Israel, sob a orientação da Federação Espírita Brasileira, publicou esse livro, publicou o livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, um verdadeiro estudioso, desde os 17 anos de idade, estuda lá no Centro Espírita, o Grupo Espírita Emmanuel, ao lado dos maiores estudiosos do Evangelho, que o Brasil já conheceu, que foi Honório Onofre Abreu, lá da União Espírita Mineira, o homem a sua idade, procure no YouTube, vídeos sobre Alberto Almeida e Auroldo Dutadias, tem vários, são palestrantes maravilhosos, só não vai estar conosco o Divaldo, porque a agenda dele não permitia, e Raul Teixeira também, Raul teve um AVC, vocês devem estar sabendo, mas vamos estar, Alberto Almeida, Auroldo, eles estiveram agora no 28º Congresso Espírita de Goiás, olha, Goiás já está fazendo há quase 30 anos, o Congresso, 4.500 participantes, nós estamos no 2º, nós estamos engatinhando ainda aqui, então precisamos fazer, essa grande divulgação da doutrina espírita, para quem mais precisa, agora a gente só vai conseguir fazer, num local como é o Santo de Convenções, um local que é caro, que é um local grande, para poder caber todo mundo, porque aqui, nós tivemos também, o maior evento espírita do mundo, foi a palestra, Alegria de Viver com o Divaldo Franco, deram 12 mil pessoas, no ginásio Nilson Nelson, mas não tinha conforto, pessoas mais idosas, não conseguiam se locomover, aquelas escadarias gigantes, um calor de matar, então, para um Congresso, a gente precisa realmente, um pouquinho mais de conforto, para as pessoas poderem confraternizar, vamos ter lá, uma gigantesca livraria, a comunhão está responsável, para montar uma super livraria local, com os DVDs, com CDs, com uma série de atividades, bazares também, todas as casas espíritas, estão participando, nos ajudando, é um movimento de união, de divulgação, e de confraternização, do movimento espírita, então, a cada dois anos, está acontecendo, agora, também no DF, o Congresso Espírita do Distrito Federal, as inscrições, podem ser feitas pela internet, nesse folderzinho, que vocês já devem ter recebido, mas tem lá fora, tem uma mesinha lá fora, vocês encontram, no site da FEDF, é FEDF, Federação Espírita, do Distrito Federal, .org.br, lá vocês fazem a inscrição, imprimem o boleto, bancário, ou, pode pagar com cartão de débito, ou de crédito, Nazarene, mas eu não gosto de fazer coisa pela internet, não, não tem como fazer na Casa Espírita, não, tem, tem na mesinha ali fora, vocês podem pagar com cheque, com dinheiro, com cartão de débito, ou crédito também, pode dar cheque pré-datado, de duas vezes, três vezes, pagando nesta encarnação, está tudo bem, pessoal, o cartão, se precisar, a gente parcela também, não tem problema, está certo, vale transporte, tique de refeição, bônus hora, e a melhor notícia, até o dia 28 de fevereiro, o valor está por 80 reais, Nazarene, Norratame, Março, pois é, no Espiritismo, até o tempo é relativo, como a divulgação, ainda não começou, para o grande público, os presidentes de Casa Espírita, no último Conselho Federativo, pediram, olha pessoal, essa promoção, que era só até dia 28 de fevereiro, de 80 reais, os três dias, vamos prorrogar mais alguns dias, para pelo menos, o pessoal aproveitar, mas, que seja logo, não é, que poucos dias, aí eles aprovaram, nós não sabemos até quando vai, então, a gente peça que vocês façam logo, porque esse valor, o valor original mesmo, é 100 reais, não é, o Congresso Brasileiro, era 120, esse nosso está, está por 80, esses dias, então, façam logo, vocês fazem pela internet, ou então, agora, e podem pagar, parcelado, pode dividir, Nazareno, mas eu não posso ir, os três dias, por exemplo, sábado, eu tenho um compromisso, não tem problema, o crachá de vocês, vocês podem emprestar, pede só para a pessoa, colocar um adesivozinho, ou então, um papel, cola um papelzinho com durex, com o nome da pessoa, para não chamar o João de Maria, a Maria de José, não é, não tem nenhum problema, você empresta, você doa, teve pessoas aqui, que a gente está fazendo inscrição, Nazareno, eu quero comprar o meu, e eu quero doar um também, para quem não pode pagar, a pessoa fez a doação, olha como o Kardec nos pede, que o forte ajude o fraco, que não pode pagar, Nazareno, eu não tenho condição de pagar, de maneira nenhuma, não tem problema, você deixa o seu nome, ali com a moça, que está fazendo inscrição, nós vamos fazer, reunir essas pessoas, você deixa o nome, o telefone, o e-mail, e nós vamos pedir, para que as pessoas, que não podem pagar, a FEDEF vai doar cortesias, para que elas também, possam participar, então o objetivo, é que todos participem, e que a gente possa, por quê? Porque a gente quer fazer, uma grande divulgação, e quer que vocês antecipem a inscrição, fazendo agora, além de garantir a vaga, além de vocês, obterem um bom desconto, vocês vão ajudar, que a FEDEF, que já está com os esportes de rádio, já estão prontos, já estão gravados, o vídeo para a TV, também já está pronto, o encarte, que a gente quer colocar nos jornais, também já está impresso, os outdoors, a arte, já está pronta também, para colocar essa grande mídia no ar, só está faltando o quê? Dinheiro pessoal, então se vocês fizerem, quanto antes, essas inscrições, melhor, e vocês já garantem, que a gente possa fazer, essa grande divulgação na mídia, e Nazarene fazer na inscrição, quando é que a gente vai pegar, o nosso crachá, o nosso material do congresso, aqui mesmo na comunhão, você fazendo a inscrição aqui, ou pelo site, dizendo que é da comunhão, na semana, antes do congresso, o credenciamento, já vai estar sendo feito, aqui mesmo na comunhão, então, tudo para facilitar, para vocês, evitem filas, correria, deixar para a última hora, brasileiro, deixou tudo para a última hora, não é? Então, nos ajudem, façam antes, para que a gente já garanta, então vai ter lá, também, na sexta-feira, nós vamos ter um encontro de coros, cerca de quase 200 vozes, cantando a doutrina espírita, para os congressistas, vamos ter também lá, a transmissão pela TVC, gratuita, para quem quiser participar, acompanhando pela internet, pelo satélite, pela Skype, enfim, pelos vários, canais de assinatura, que já transmitem a tvcei.com, não é? Peça na sua cidade também, se não transmite ainda, que ela coloque também, o canal da TVC, na sua TV por assinatura, que tem várias, em vários estados, já transmitindo, e nós vamos ter também, a exibição, da segunda mostra de vídeos, espíritas da TVC, que vai acontecer, durante o segundo congresso espírita, do Instituto Federal, lá vocês vão assistir, o filme Vozes do Grande Além, um livro psicografado do Chico, transformado em vídeo, pela TVC, A Grande Viagem, da Miriam Duzzi, também, de um desenho infantil, e o desenho infantil, Pai Nosso, do Espírito Meimei, Psicografia de Chico Xavier, são vídeos produzidos, pela tvcei.com, que está transmitindo, agora, ao vivo também, a nossa palestra, aqui no canal 11, da comunhão, então vejam que maravilha, vamos ter várias apresentações musicais, e também teatro espírita, acompanha a labor, uma das melhores companhias de teatro espírita do Brasil, vai se apresentando, no segundo congresso espírita do Instituto Federal, é de 13, sexta-feira, 13 da sorte, a 15 de abril, de 2012, aqui, no centro de convenções, Ulisses Guimarães, em Brasília, e a gente pede, que vocês nos ajudem, não deixem para amanhã, façam sua inscrição logo, você já recebe a confirmação, porque quando faz pela internet, demora um pouquinho, para confirmar, a gente paga a taxa também, para o PagSeguro da UOL, se vocês puderem fazer a inscrição aqui, lá fora, com a mocinha, que está lá na banca fazendo, pode ser com dinheiro, com cheque, cheque predatado, cartão, cartão parcelado, se for preciso, mas nos ajudem, a que façamos uma grande festa, essa grande oportunidade, mais informações, tem um blog do congresso, com toda a programação, com vídeos, com fotos, com imagem, com cartaz, imprima o cartaz, leve para a sua casa espírita, e nos ajudem a fazer, essa grande divulgação, teremos também, Maísa Ibraga, daqui do DF, a expositora mais querida, mais conhecida, do Distrito Federal, representando aqui, a nossa, a nosso, nosso DF, teremos, Sandra Borba, presidente da Federação, do Rio Grande do Norte, na gestão passada, de um carisma, de um entusiasmo, de uma alegria, vocês vão adorar, também, Sandra Borba, teremos também, Wagner Gomes da Paixão, que ele é, não somente expositor, não somente escritor espírita, mas médium, Wagner tem psicografado, pessoal, livros atribuídos, a André Luiz, ao Espírito Emmanuel, a Ivone do Amaral Pereira, as suas psicografias, têm sido publicadas, no jornal, da União Espírita Mineira, que é a federativa, de Minas Gerais, uma das mais conservadoras, do nosso país, e ele tem psicografado, vocês devem ter visto, no terceiro congresso espírita brasileiro, psicografou, não somente, Juscelino Kubitschek, que não foi a primeira vez, mas, ela tem publicado, as psicografias, atribuídas também, a Francisco Cândido Xavier, que também, registrou, uma mensagem, segundo, nos consta, no terceiro congresso espírita brasileiro, então, expostores, que já estiveram aqui, a convite da FEDEF, a convite da Comunhão, gratuitamente, vocês devem ter visto, Wagner Gomes da Paixão, já esteve aqui, na própria Comunhão também, tem DVD dele, inclusive, talvez na livraria, na FEDEF também tem, do Alberto Almeida, o Aroldo Dutta não teve a oportunidade de vir aqui ainda, mas ele é juiz de direito, é da União Espírita Mineira, e vocês vão ficar encantados, Alberto e Aroldo vão fazer seminários, e não somente palestras, teremos também Elane Lopes de São Paulo, para falar para os jovens, sobretudo, terá um dia que será, terá atividade somente para os jovens, além dos adultos, simultaneamente, vai ter os jovens no sábado, em salas separadas para os jovens, de acordo com a idade, vocês podem escrever também os jovens, isso tem que ser através do Departamento de Juventude, ou então, se ele quiser participar como congressista, pode ser como congressista normal, ou então, pelo Departamento de Infância e Juventude, ele faz com inscrição mais barata, com direito a café da manhã, lanches e todo o acompanhamento lá da juventude, e vai ter no domingo, uma atividade especial para as crianças, no mesmo molde também, mas tem que ser crianças dos congressistas, porque tem pai que quer ver o livro dos filhos, deixa lá no congresso e vai para a farra, então não, a gente quer que os pais estejam no congresso, acompanhando, porque tem toda uma responsabilidade, que cabe à Federação cuidar das crianças, que os pais estejam presentes no evento também, ok? Alguma dúvida, vocês procuram no site www.fedf.org.br, lá tem o link para o blog, que é 2congressoespiritadf.wordpress.com, e ou então, aqui na comunhão, todas as noites, tem uma mesinha com um voluntário, fazendo as inscrições para vocês, ok? A gente aguarda então todos vocês, de sexta a 13, a 15 de abril de 2012, no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães, aqui em Brasília. Obrigado, pessoal.